Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre dois encontros que serão realizados aqui em Porto Alegre. Um debate às cidades e o outro o trabalho e a cultura negra da nossa comunidade. Vamos falar ainda sobre a importância do esporte para pessoas com deficiência e sobre as políticas de combate e tratamento à AIDS. É o Cidadania que já está no ar. Um evento itinerante que vai discutir, que está discutindo já a condição das nossas cidades, a condição dos espaços públicos, a dinâmica dos bairros. Este evento está passando por Porto Alegre no dia de hoje. E para falar sobre esse evento nós recebemos hoje aqui no estúdio Júlio Celso Vargas, que é arquiteto, que tem realizado um grande trabalho aí em outras cidades que a gente já vai ver. Estamos recebendo também o arquiteto Tiago Rosman da Silva, que é o presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Prazer em tê-los aqui no programa, obrigada por aceitar o nosso convite. Acho que, Tiago, começamos. Tiago, como é que esse evento vai receber arquitetos de outras cidades brasileiras? O que se pretende aqui em Porto Alegre? Bom, pra nós do IAB, Helena, é um prazer mais uma vez sediar um evento dessa... Cidades do Amanhã, é onde o seu nome? Cidades do Amanhã. Cidades do Amanhã, que é um evento de grande importância, que reúne conclusões dos pesquisadores da área com relação a esses temas que vão ser tratados. São nove grandes encontros que estão sendo realizados nos capitais e Porto Alegre é uma das que foram escolhidas para sediar. E nós lá do IAB, no solar do IAB, a gente tem muito prazer de poder sediar esse encontro. É um tema que é um tema do nosso dia a dia de trabalho, na entidade, a gente vem trabalhando esses temas da cidade, do espaço público, do pedestre, da bicicleta, da segurança urbana. A gente vem trabalhando com bastante intensidade. E esse evento, na verdade, é um presente pra nós, porque ele vem nos ajudar a reforçar essa ideia de cidade que a gente vem procurando desenvolver e vem procurando divulgar. Então, o Júlio é um colega nosso aqui, do Rio Grande do Sul, ele vem com seus parceiros aí de outros estados, de outras universidades, nos apresentar esse trabalho e a gente está com uma expectativa muito grande, tanto pelo sucesso do evento, como pelos temas que vão ser tratados. Júlio, é claro que temos muitos problemas em comuns, essas grandes cidades, assim, depois eu queria até que você enumerasse quais as cidades onde o evento está passando, mas o que que... qual é o diferencial de Porto Alegre em relação às outras capitais que vão receber, né, o evento? Bom, esse evento, como disse o Tiago, na verdade, ele é uma tentativa da academia, né, da universidade. É da UFRJ? É, ele é patrocinado pelo CAL, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da Universidade Federal Fluminense. Fluminense, não é UFRJ, desculpa. É, do evento. Mas as nossas pesquisas foram realizadas por diversos professores, né, pesquisadores no Rio, em Porto Alegre, em Florianópolis e é uma tentativa nossa de aproximar um pouco a universidade da... digamos assim, do público comum, do público amplo, principalmente os profissionais da nossa área, então, portanto, essa parceria com o Conselho e com o Instituto, né, uma ideia de que a gente deva articular a prática profissional, a pesquisa acadêmica, o dia a dia da sociedade, a discussão cultural, é uma forma da gente tirar esse hermetismo que cada grupo fica no seu lado e não se aproxima. Então, a gente produziu um documentário, um vídeo, essas palestras circulam pelo Brasil, o Conselho patrocina, então, é uma ideia realmente de tentar tornar isso mais palatável para a população. Por que esses temas urbanos hoje são muito momentosos, né? Se discute muito a mobilidade, a segurança na cidade, o desenvolvimento urbano, as grandes intervenções do CAIS, da ORLA, etc. Então, Porto Alegre, eu te diria que, assim, é uma cidade relativamente normal dentro do panorama brasileiro, tá? Ela pode ser considerada, em alguns casos, excepcionais porque tem uma certa tradição de planejamento, de pensamento sobre, assim, a organização do território, mas, de maneira geral, as conclusões nos mostram que não tem muita diferença. Isso é porque, às vezes, a gente se acha tão avançado, né? Quando houve a questão dos ônibus, dos corredores, dos ônibus, Porto Alegre foi uma das pioneiras, né? Na América do Sul, mas depois foi ultrapassada por muitas outras cidades. A questão da coleta seletiva do lixo também, Porto Alegre foi pioneira, mas depois se vê que tem outras cidades que até resolvem melhor esses problemas, né? Que tudo tem a ver com isso. Por isso que eu te perguntei, assim, a que passo, que descompasso que Porto Alegre segue outras... É, não, então, brevemente, tentando, assim, sintetizar os resultados das pesquisas, nos mostram que, desse ponto de vista do desenvolvimento, assim, das construções, da relação com o comércio de rua, o bairro, o pedestre, o automóvel, não tem muita diferença, porque essas coisas são resultados de um fenômeno mais global, da economia nacional, um pouco do pensamento, né? Da cultura da população nos dias de hoje. Então, eu te diria que o país está, de uma certa forma, homogenizado. Esses diferenciais se perderam. E esses movimentos, né? Até que na questão dos parques, de ocupar mais os parques, ocupa a caixa, esses ocupam os Vaga Viva, isso, como é que, como é que os arquitetos, né, como é que vocês vêm e se participam muito desses... É, tu comentou, a gente vê, assim, que Porto Alegre, ela mantém, quem sabe, essa cultura de pioneirismo, né, no Brasil, né? A gente vê que esses movimentos de ocupação e de uso do espaço público aqui são muito fortes, servem também, né, de parâmetro, de modelo, né, para esses mesmos grupos em outras cidades. E o que a gente tem lamentando, né, nos últimos anos, quem sabe, nas últimas décadas, é que a cidade, como administração pública, como organização da sociedade, ela perdeu esse pioneirismo. Assim, até a gente entende que, em alguns casos, ela está dando marcha ré, né? Porto Alegre sempre foi uma referência nacional na questão do planejamento urbano, na questão, né, do uso e do cuidado com o espaço público. E isso se perdeu, a gente hoje perde para cidades médias do interior do Estado nessa questão, que dirá para grandes capitais. Então, esse evento, né, da sexta-feira, ele vem reforçar esse nosso discurso, agora com dados concretos, científicos, acadêmicos, que estão sendo produzidos, né, muito elogiável também a academia buscando se aproximar das entidades de classe, da população, dos movimentos, conhecimentos, essa sinergia, ela gera novos conhecimentos e gera a possibilidade de a gente alterar e melhorar essa realidade. O que pode participar do evento hoje? O evento é aberto, né, lá no solar do IAB, né, na sexta-feira, 19 horas, e ele é aberto, gratuito, né, não necessita inscrição, né, e depois a gente vai ter, tem o vídeo, né, também, acho que o Júlio vai comentar. Tem imagens do vídeo, quando daqui a pouco eu mostro, né, o vídeo também que foi produzido dentro dessa... Que chama a arquitetura e o balé das cidades. É, o balé das ruas. Das ruas, né. E que foi um vídeo produzido também dentro dessa lógica, né, desse conjunto de pesquisas. A gente vai, acredito que vai passar o vídeo, né, e também, muito provável, a gente vai ter depois também desdobramentos dessa discussão e outros eventos que o IAB vai seguir realizando. No vídeo, não sei, daqui a pouco a gente mostra, mas tem um momento que fala muito da questão que se discutiu muito aqui, ó, já está, olha ali, está passando agora, e é bem essa parte ali da questão da distância dos prédios, da questão de que quando se dá, se destaca, né, para o uso, se prioriza o uso dos carros e as pessoas, né, que estão andando, se sentem, ficam mais inseguras. Mas tudo isso já está na pauta do debate, né? Sim, a ideia é um pouco essa, né, mostrar como... Olha lá, baixo movimento de pedestres, né? Exatamente. Como essas coisas que às vezes parecem até, a gente sente, né, senso comum, a gente vê essas ruas muradas, cercadas, né, grandes distâncias, grandes avenidas, prédios isolados entre si, sem comércio, sem movimento de rua, sem espaço público, a gente vê uma queda, vê uma espécie de uma morte, dessa vitalidade, dessa apropriação da cidade. E, do contrário, a coisa, digamos assim, pega, né, incendeia, assim, a gente vai para a Europa, vai para Buenos Aires e gosta muito de ver as ruas cheias e movimentadas e, né, as coisas acontecendo. Então, o que a gente fez foi fazer levantamentos, contagens, estatísticas, tabulações, né, para realmente comprovar, mostrar isso com números, né, que esse fenômeno é verdadeiro, não é simplesmente um achismo, assim, uma ideia de uns e outros. Como é que realmente nós, cidadãos, vamos poder ocupar mais esses espaços, assim, que essa briga, essa disputa com os carros, olha ali, aqui está tudo urbanizado, tem mais nem... Eu não sei direito da ideia. Essas teses, Lena, são teses, assim, a seguido acontece com os arquitetos aquele sentimento do eu já sabia, né, então, assim, os arquitetos já sabiam, a partir da ciência que a gente produz, que a cidade ia chegar nesse ponto de colapso em que ela está, em função dos carros, em função do espraiamento da cidade, nem em função de outros problemas, a questão da segurança também, né, então, é desde os anos 60 e 70 que essas teses, elas vêm se qualificando, se reforçando, né, e a gente está num momento agora em que a tese não é mais suficiente, agora é necessário agir, né, ou seja, a tese, ela já provou que ela é, ou seja, que ela era verdadeira e a gente agora precisa agir sobre a cidade. Para agir sobre a cidade, a gente tem que enfrentar essas questões. Então, as pesquisas que vão ser apresentadas e esse vídeo, ele reforça, né, com argumentos agora mais fortes, fortalecidos pela, né, pela ciência, pela academia, né, algumas coisas que, como o Júlio falou, a gente já sentia na rua, né, ou seja, a maneira como a gente está construindo a cidade com edifícios isolados, com a cerca junto da calçada, ela mata a cidade, ela isola a pessoa da cidade, ela força com que a pessoa se desloque em um veículo, e não a pé ou de bicicleta. Ou faça compras perto de casa. Então, essa lógica, essa dinâmica, né, que ela é elogiável, a gente viaja o mundo inteiro para viajar esse tipo e conhecer esse tipo de cidade, a gente está construindo aqui exatamente o contrário. A partir de um plano diretor, né, que tem algumas normas equivocadas, a partir de uma lógica do mercado imobiliário também, né, que não dá atenção para essas questões da cidade, não se importa com essas questões. Então, a gente está vivendo um momento que seria um momento, assim, de necessidade absoluta de mudar esse paradigma, ou entrar no colapso total. E aí, como, hein, o que que vocês eslumbram? Porque já que o Tiago falou, ah, já sabia, né, mas e a continuar a coisa como está, né, o que que se eslumbra para o futuro? Não, tu citaste aí um caso importante, que são esses movimentos de baixo para cima, digamos, né. O planejamento institucionalizado, ele, infelizmente, ele foi deturpado e eu diria capturado, assim, né, de uma certa forma que ele se perdeu, né. Mesmo com uma ação muito importante, muito séria, organizada de cada vez mais movimentos sociais, as próprias instituições, o IAB é uma instituição que é muito presente, produz, se aproxima dos políticos nas eleições, tenta trazer um debate qualificado, produzir informação para ajudar a administração, mas o que a gente percebe é que o planejamento aquele institucional, burocrático, ele meio que faliu. E o que está acontecendo mais são esses movimentos, assim, espontâneos, as pessoas realmente ocupando, tomando conta, cuidando, exigindo, pedindo e fazendo com que essa pressão realmente, ela gere algum retorno, né, das estruturas institucionais. É mais por aí o que a gente acredita hoje. Sim, então não tem sede. Então, assim, hoje discutir esse tema mais do que nunca, como seja com arquitetos, com urbanistas, com toda a população é indispensável, né. Tem um movimento muito bacana que é o Vaga Viva, que no momento em que um carro sai, a população toma conta e faz, né, e faz uso daquela área. Porto Alegre, como é, o Defesa Pública da Alegria, né, o Largo Vivo, ou seja, tem uma série de movimentos na, como é, a Serenata Iluminada, ou seja, são movimentos basicamente de jovens, né, que tem, assim, essa geração teve acesso e condição de viajar para outros lugares do mundo e quer buscar essa qualidade que viu fora, que é trazer para cá. Em quais cidades, só que a gente não tocou os aqui, que vão pesquisar? Não, o ciclo, ele está circulando nove capitais, né. Hoje está em Florianópolis, amanhã em Curitiba, sexta em Porto Alegre, já teve no Rio, já teve em Brasília, vai a São Paulo, Nordeste, Natal, etc. Mas a pesquisa essa que a gente está apresentando, ela foi feita em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e Florianópolis, né, são as cidades alvo desse mega levantamento e tabulação de dados. Então, vão se mexer para ocupar mais os espaços urbanos mesmo, nesse balê das ruas, como mostra o documentário que foi produzido no Rio de Janeiro, né, esse que a gente viu as imagens, está vendo agora mais um pouco de, aí, os prédios belíssimos que aqui em Porto Alegre muitos estão se perdendo, né, os prédios estão, estão se ficando, casas estão sendo destruídas, os prédios estão tomando conta, afinal. Mais alguma coisa que seja importante? Os convidados, eu acho que é importante citar, né, quem são os palestrantes dessa sexta, né. É, então, o nosso presidente Tiago Peluiabê, o presidente do CAL do Rio Grande do Sul, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é muito importante esse patrocínio, esse apoio, né, do Conselho. Então, falarei eu, falará o professor Vinícius Neto, da Federal do Rio de Janeiro, a colega Andréa Kern, que é uma engenheira aqui da Unicinos, que trabalha com os custos da urbanização, o quanto um tipo de cidade ou outra é mais cara, mais sustentável, e um arquiteto jovem chamado Antony Ling, que é um rapaz, assim, muito interessante, a gente encontrou, ele tem um blog chamado Caos Planejado, é um ativista, um pensador e articulador dessas questões urbanas e que eu acho que compõe bem esse nosso time, porque sai da academia, sai do corpo institucional e vai realmente para esse tipo de ativismo natural que eu comentei. Muito obrigada aí, sucesso para o evento, até uma próxima. Obrigado. E agora o Cidadania faz um breve intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o Cidadania e para apresentar hoje, o comentário do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele fala sobre a importância do esporte para a qualidade de vida destas pessoas. O esporte e as pessoas com deficiência. O nosso estado e a cidade de Porto Alegre, ultimamente no cenário paralímpico, vem revelando muitos atletas. A cada evento esportivo que o nosso estado participa, sempre retorna com medalhas de ouro, prata e bronze. No Parapan, que encerrou recentemente, tivemos a grata felicidade de termos três atletas que trouxeram três medalhas. Uma medalha de ouro no futebol de cegos, futebol de cinco, onde o Ricardinho é novamente o melhor jogador do mundo. No golbol, que é o único esporte que foi programado, foi projetado para pessoas que não enxergam, medalha de ouro. E no judô, a nossa judoca, Luiz Oleani, que trouxe a medalha de bronze. Essa história, ela começa um pouco mais atrás, com os nossos atletas corredores do atletismo, em cadeira de rodas, dos corredores e da esgrima, que em 2012, então, trouxe a medalha de ouro na esgrima e em cadeira de rodas. Então, é importante que a gente possa falar para nossos jovens que a prática esportiva é também uma forma de educar a educação através do esporte. Temos o crescimento do jovem para que possa chegar no alto rendimento. Temos aqui a melhor escola paralímpica do sul do Brasil, o RS Paradesport, que faz um belo trabalho aqui na nossa cidade, levando aos jovens a prática paralímpica. Temos aqui a Associação de Cegos, onde realmente tem também a prática de esportes como judô, golbol e futebol de cinco. E temos também a melhor escola de esgrima em cadeira de rodas, em Porto Alegre, que é na Associação das Pessoas com Deficiência Física. Embora ainda não se tenhamos a prática desse esporte em todas as escolas, temos uma referência, sim, em nossa cidade, onde se pode praticar esportes paralímpicos, todos gratuitamente. É importante, pai e mãe, que tragam seus filhos para que possam, então, ter uma prática esportiva para que melhore, então, a sua qualidade de vida e a sua autoestima. Temos, sim, em Porto Alegre e em todo o Estado, várias atividades que falam e que mostram as práticas paralímpicas em todas as nossas praças esportivas do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E agora, nós vamos conhecer a história de Rubens Duda. Ele que é diretor do programa DST AIDS, do município de São Paulo. O Rubens Duda esteve em Porto Alegre, na Pastoral da AIDS, e debateu políticas públicas, políticas, melhor, da saúde pública para as pessoas soropositivas. Rubens Duda, sou assessor da Coordenação Municipal de DST AIDS, do programa Municipal de AIDS de São Paulo, do movimento de luta contra a AIDS, militei por muitos anos. Porque a diferença que podemos fazer na luta contra a AIDS ou na melhoria da qualidade de vida das pessoas é estar engajado e buscar as informações precisas. No campo da AIDS, por exemplo, muitas pessoas hoje, hoje são 11 mil pessoas que morrem com a AIDS por ano e 34 mil que se infectam. Então, se a gente buscar dentro das informações com as populações, a gente vai poder diminuir esse número e a gente, para quem tem AIDS, a gente pode dar uma qualidade de vida melhor. O maior desafio é buscar nas pessoas a conscientização do quanto elas têm que estar próximas das questões políticas, das questões sociais, do dia a dia. As pessoas, muitas vezes, elas estão mais preocupadas com outras questões do seu dia a dia da vida e não buscam essas ações. De saber quem está representando você em um determinado lugar, que a sua qualidade de vida depende também dessas representações. Então, é muito difícil você buscar a comunidade e estar atenta a essa questão. As vivências do negro contemporâneo, a mão afro-brasileira na construção do Estado de Direito. Este é o tema central de um evento que será realizado nos dias 5 e 6 de setembro na Assembleia Legislativa aqui em Porto Alegre. É o primeiro congresso internacional, étnico, cultural, face de ébano, que contará com oficinas, com apresentações de projetos, rodas de saberes. Mas, para saber mais sobre esse evento, está conosco a ativista social e professora Irlanda Gomes. Ela que é a diretora executiva do grupo Face de Ébano. Prazer em te receber aqui no Cidadania, Irlanda. Obrigada. E eu que agradeço a oportunidade. Na realidade, esse é o segundo congresso. O segundo? Aqui em Porto Alegre mesmo? Aqui em Porto Alegre é o primeiro. Mas ele iniciou em São Paulo, em São Paulo, que foi o primeiro. Depois a gente fez uma roda de saberes no Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu trazer para o debate todos aqueles pessoal do movimento negro, já bastante antigos e que já estavam aposentados. Não, não queremos mais saber do movimento negro, mas, de repente, a gente deu... Sempre tem o que contribuir, né? Sempre tem o que contribuir. Eles passaram a somar conosco, estão vindo alguns do Rio de Janeiro. E como é que foi pensada, então, essa segunda edição aqui no Brasil, primeira edição em Porto Alegre? A gente pensou na primeira edição em São Paulo, porque a gente queria algo mais centralizado que como estavam chegando pessoas dos Estados Unidos e a gente pensou assim, bom, Estados Unidos, Brasília, Bahia, então, lá seria mais centralizado na ocasião. E como deu certo, a gente pensou, por que não aqui? Porque já que a gente é daqui, então a gente pensou, vamos fazer no Rio Grande do Sul. Eu nunca pensei que a gente pudesse ter tantos aliados, assim, que estão contribuindo com esse movimento, porque nós somos um grupo apartidário, somos um grupo independente e que estamos conseguindo, assim, que eu posso dizer assim, pessoas de todo o Brasil, entidades de todo o Brasil que estão colaborando conosco. Quem é que vem participar? Nós temos assim, ó, vem de Angola, vem um grupo de professores que assistiram, nos viram lá no programa, no grupo do... e estão vindo para somar. Então, temos a Petronilha, a Petronilha é uma professora que ela iniciou, na realidade, a lei 10.639, que já se passaram 12 anos da lei 10.089. Que é a lei que obriga o ensino do... Exatamente, a lei que obriga a cultura negra... A história da cultura negra. A história da cultura negra dentro do currículo escolar, né? E a gente tenta passar nas escolas e, muitas vezes, a gente não consegue como gostaria. Eu procuro trabalhar sempre que possível, porque eu sou professora também, procuro trabalhar sempre que possível. Faço desfiles na Semana da Consciência Negra e, durante todo o ano, a gente procura trabalhar escritores negros também, que eu acho de suma importância a gente trazer para o debate. Tá, mas esse evento agora da Assembleia, além desse grupo de Moçambique, vem de outros estados brasileiros. Vem também, nós temos pessoas do Rio de Janeiro que trabalham com cursos pré-vestibular lá no Rio de Janeiro, especialmente para a população carente, né? Estão vindo para somar conosco. Temos pessoal de Brasília, a Cida Abreu, de Brasília, do curso Palmares, né? Da Fundação Palmares, está vindo para somar conosco neste evento. E para participar, quem quer acompanhar, quem quer assistir? É aberto ao público, tem que estar vinculado a algum movimento social? Não, de forma alguma. Qualquer pessoa pode participar. As inscrições estão no grupo Face de Ébano Oficial. Nós colocamos também dois e-mails, também, que as pessoas possam participar e se inscrever. E pode também fazer na hora a inscrição. Vai ter expositores, também, que vão colocar toda a parte pedagógica da cultura afro. E eu acho que vai ser um momento, assim, muito bom para... Estamos trazendo, assim, uma nova perspectiva, né? Claro. Fala um pouquinho do trabalho do grupo Face de Ébano. O grupo Face de Ébano começou em 2011, justamente com essa nova cara, né? A gente queria, assim, algo que fosse dar mais visibilidade para o negro, né? A gente... Muitos de nossos negros, eles têm faculdades, mas, às vezes, eles se inibem de procurar, de buscar melhores oportunidades no emprego, em lugares, assim... Ainda com resquício muito do preconceito, né? Em função do preconceito. Então, a gente está trazendo, justamente, esse debate para ver se a gente consegue, pelo menos, quebrar um pouco desses paradigmas, que está bem difícil, mas também não é impossível, né? Claro que não. Como é que tu vês o atual momento, assim? Porque, realmente, tem... Claro que se mostra o racismo ainda muito forte, né? A gente tem visto aí manifestações de racismo de todas as formas, né? Não só contra o negro, a questão homofóbica e tudo. Mas como tu vês esse momento? Tu acha que, pelo menos, os movimentos negros estão mais fortes, estão mais fortalecidos? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, da qual eu tenho a honra de participar, gosto muito, da Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que foi organizada pela OAB, né? Isso. Ateneada aí pelo procurador Jorge Terra. Mas como tu vês esse momento? Eu acho, assim, ó, que ainda temos muito que avançar, mas os nossos movimentos negros estão, assim, bastante fortes. Então, estão alertos, né? Estão alertos. Então, assim, para o racismo acontecer, acontece, mas também a gente está de olho, né? A gente está de olho e, então, tem que ser, eu acho, de uma forma mais... Tá. Escondida, não digo, mas velada, né? Não, não, não. Não, tem que vir à tona e tem que terminar com isso. Exatamente. Tem que terminar com isso. Irlanda, muito obrigada pela tua vinda aqui. Fica o recado, então, dia 5 e 6 de setembro. Então, é uma sexta e sábado, né? Sexta e sábado, ainda tem segunda para descansar, né? Na Assembleia Legislativa. Porque é um feriadão, né? Para se debater, para se discutir vários aspectos da cultura negra aqui no Brasil. Principalmente, também, a intolerância religiosa, né? Que é o assunto, né? E nós agradecemos a sua companhia. O Cidadania Termina Agora. Nós vamos encerrar com as imagens do documentário A Arquitetura e o Balê, na qual iniciamos o programa de hoje. Tchau, então, até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri